A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá, vamos lá. O título, depois, se depose. Agora, você vai fazer o chão de grupo. Chacun depose. Só não tem mais. O chão de grupo. Agora, o chão de grupo, você vai fazer o seu leitura. Vai. Vamos lá. Tinha. Eu tenho o leitura aqui. Agora, vamos na grupo. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Parou! Seis! Está bom? Sim! Está bem parou! Agora, vamos ver se você pode encerclar todos os pp. Como no papel. Compte! Se você trouxe aqui é, 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 é. Está bem para o 6. Regarde, est-ce que você trouxe? Aqui, Adia Dona isso Você está em grupo Est-ce que você está em grupo? Manete, você está em grupo Você está em grupo? Não Você não está em grupo? Você está em grupo? Correna Est-ce que você está em grupo? Dona isso Não está em grupo Qual grupo as-tu trouvido? O meu nome é trouvido. Ah, eu vou falar. 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 Ah, ah, c'est bom. Qual grupo as-tu trouvido? De todos os grupos, vocês já estão trouvidos? Oui. C'est très bien, mas para vocês. Allez, c'est bien. Agora, vocês seguem. Deixem-se, eu vou falar. E vocês seguem. E? Voilà. Na vez, é que vamos encontrar um no. Então, essa vez-ci, vocês irem encontrar um no. Com o, 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 com o. E a lá? Fé. Certo? Oui. Ok. O grupo latim. Vocês irem encontrar um no. Com o, com o, com o, com o. Então, o. A látão. Ok. Então, você vai encontrar um motão com o sem-peu no início. E no grupo, a colerante, você vai encontrar um motão com o sem-peu no início. É bom? Então, você vai ver se refletir primeiro. Se refletir. Então, você vai ver se refletir e encontrar um motão. Se você não pode escrever, você vai ver se refletir na sua cabeça e me dar a resposta. Você vai repetir isso no grupo para que todo mundo possa dar isso. Então, vamos começar com o grupo para que você faça um motão. Todo mundo escuta. Olha, se refletir com o grupo para que você faça um motão. Est-ce que você entendia o sonho pouco ao começo? Aqui você entendia o sonho pouco ao começo? Sim! É muito bem! O sonho pouco ao começo? O grupo da tolérance? Aisha? Repare! Repare! Est-ce que você entendia o sonho pouco ao começo? Sim! Você entendia? Sim! Aqui você entendia? Sim! É muito bem! E o grupo da tolérance? Você entendia o sonho pouco ao começo? Dona-me-me o seuu. Moi, moi, moi. Aisha? Moi, moi, moi. Você está em grupo, não? Sim! Fort! Sim! Est-ce que você entendia o sonho pouco ao começo? Sim! Aqui você entendia o sonho pouco ao começo? Sim! É muito bem! Todos os três grupos da tolérance, você está dando a boa resposta. Uma para você? Sim! Bem, meus amigos, à la maison, esperem que você trouxe a uma boa resposta. Bem, então, vamos continuar. Esta vez-vindo, você está empatez as aloas gigantes, lá. Empatez. E você está empatez. E você está empatez? E você está empatez? C'est cumplido? Oui. Hein? Oui. Ok. Então, você está sendo um grupo abaixo de cocheira? Lange lá, dois lá. Poli. 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 Allez, levez lá, pêche. Pipe. Pipe. Tiens. Allez, échangez les aboas. Enlevez ça. Échangez vos aboas, vien. Fermez. Vous suivez o tableau. Allez, croisez les blanches. On va corriger. Qui vient o tableau? Poli. Poli. Moi, madame. Oui, Yasmin. Suivez Yasmin o tableau. Poli. C'est au début. C'est bon? Oui. C'est très bien. C'est au début. Poli. Bien. Poli. 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 Oui, ma guide. Pardon? On entend combien de fois? On entend 2. On entend 2, 3. Tout. Plus. Que. C'est très bien. C'est bon? Oui. Allez, on va corriger. Un point ici. Un point ici. Un point ici. Un point ici. Et le total, ça fait 3 sur 3. Poli. Poli. Toute trois. Tout l' swojejante. Vous les mettez? Les mettez? Les atteints. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, como é? 3 sobre 3. 3 sobre 3. 3 sobre 3. C'est très bien, montré, je vais voir. Vous avez tout trouvé? Oui. C'est bon? Oui. C'est très bien, mais on entend les 2 ou 3. Et que vous, vous colligez. Colligez rapidement. Vous écoutez très bien. P-O-Li. C'est au début, on entend le P. C'est bon? Allez, descendez et vous prenez vos adoises maintenant. Prenez vos adoises. Allez, vous tracez comme ça. Ça va? Oui. Non. Oui. Levez la 3. Papa. Papa. Anez. Sí, 2. C'est bon ? Que est-di ? Que est-di ? Que est-di ? Cê é bom. Vamos, vamos corrigir. Essencem os adores. Essencem os. Vamos corrigir. Quem vem ao tableu? Aisha! PAPA! Você entende como é de coisa? De coisa assim? É muito bom Aisha! PAPA! KEPI! KEPI! O que? Sim! O que? Aisha! Então... Que? Aisha! 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 Um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui. A ver, por favor. Par isso, Fá conta, Olha só três em One. Então você compreva e met's 3 em 3. E aí met's 3. Quem foi a corrigido? Vamos ver qual a te trouvê. Oame, repose o sac, e tu montes. Quem a te trouvê? C'est muito bom para todos os que eles estão trouvendo. Quem não tem tudo trouvendo? Quem é onde você corrige? Regarde e aí aí você corrige. Quem é onde você não tem tudo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espero que vocês também trouvam. Estes que vocês já estão comprando? Sim. Quem não tem comprado? Todo mundo tem comprado? Sim. Nós dissemos que nós ia fazer o quê? Nós. Nós. Nós vamos encarcer o sangue. Estes que nós encarcer o sangue? Sim. Nós. 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 Sounds. Nós. Certo, está completo para a próxima leitura de leitura. Vamos, debaixo. Assis. Bien, nós acabamos de terminar nossa leitura. Espero que vocês tenham aprendizado e que vocês tenham gostado. Nos amigos à casa, nós nos damos a próxima leitura de uma nova leitura. Um, dois, dois. Daís, não vou, meu. Daís, não vou, meu.